Minha pergunta é o seguinte, eu sei que talvez foge um pouco do assunto, mas você, porque são sete certificações, acho que se não me engano, né? Eu não sei, mas é por aí. Acho que são sete. Eu fiz a primeira e depois eu falei, vamos fazer o curso do Tiago. Você acha que o seu curso dá para passar nas sete certificações? É que assim, o meu estilo é diferente. Quando você aprende no Google, olha só, o Google te ensina a ferramenta. Ele não te ensina a estratégia para você vender. Essa coisa é diferente. Isso. Então, o Conversão Extrema, ele é um treinamento estratégico de vendas. Você fala, ontem a gente falou de Google. Não. A gente falou de Word Mapping, de jornada de compra. É muito difícil a certificação. É. É muito difícil. E tem muita gente que tem certificação que é ruim. O próprio Grandão falou lá. E a galera, ah, eu tirei certificação do Google. Cara, o cara é podre, em Google não gera resultado. Para mim, olha só, cada vez mais o certificado é menos importante e o resultado passa a ser primordial. Sacou? É isso aí ou não é? Você compra um curso de alguém para o resultado que ele gera. Você não quer saber. Quando o cara entra lá na agência, quando a galera, o Rafa entrou, o Fer, eu nem sei. Na verdade, eu nem sei. Você é formado, Rafa, alguma coisa? Eu nem sei. ADM. Nunca pedimos. O Fer também foi formado em? ADM também. Nem sabia. Cara, eu não sei, sabe por quê? Porque não é importante. Eu faço três testes que eu já sei se o cara é bom ou ruim. E o cara é formado na NASA. O cara nem sabe. Você tem que fazer um teste aqui para ver se você é bom ou não. e eu descobri que tem muita gente boa que não tem nenhuma formação. Opa. Opa. Opa, vou voltar para cá então. Só para acrescentar. Se você quiser passar na prova, sendo bem honesto, faça o curso da... Se você quiser aprender a otimizar a conta de verdade e vender, e ganhar dinheiro e vender, continua com o curso do Thiago. Eu espero que o time de vídeo pegou esse depoimento aí.